As fotos mostram a cerimônia do casamento coletivo realizado em 2015, 120 casamentos. Agora uma nova oportunidade para a legalização de uniões estáveis. De acordo com a secretária de assistência social, Anne Cristine Gomes da Silva Cavalli, é uma ação da Prefeitura, Sesc Cidadão, cartórios de registro civil, através do programa Justiça no Bairro. Um dos maiores programas de responsabilidade social do Poder Judiciário do Estado do Paraná, e está vindo gratuitamente aqui para o município, sem custos, totalmente gratuito, tanto para as pessoas quanto para o município. As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Assistência Social e no CRAS até o dia 31 de abril, mas o quanto antes melhor para preparar as questões burocráticas. Muitas pessoas podem ter nascido em outros estados e nós temos que fazer essa solicitação da certidão de nascimento atualizada. Isso pode levar algum tempo. Então, quanto antes vierem nos procurar, não correm o risco também de não poderem estar participando dessa edição do casamento coletivo aqui no município de Pato Branco. É preciso levar documentos na hora da inscrição. O programa beneficia pessoas com renda familiar de até dois salários mínimos. São sempre munidos de carteira de identidade, as certidões de nascimento, certidões de casamento também, caso já teve um casamento antes, para a gente poder fazer a verbação do divórcio. E todos os documentos de comprovante de residência, comprovante de renda também, para que venham até aqui e a gente já realize então a inscrição para o casamento comunitário e no mesmo momento, se for necessário, se for possível, nós já realizamos também o cadastramento do CADÚNICO para programas do governo federal. Também pode-se inscrever para o casamento comunitário aqui em Pato Branco, casais de Bom Sucesso do Sul, Itapejara do Oeste, Verê, São João, Chopinzinho, Coronel Vivida, Honório Serpa, Clevelândia, Mariópolis, Vitorino, Renascença, Marmeleiro e Francisco Beltrão. A cerimônia de casamento coletivo será no dia 22 de maio, no CTG Tarka Nativista, às 18 horas.